E aí galera, aqui é o blog Classe Artística, vamos acessar, vamos ver o que está rolando em cultura, como é que você pode participar, com como artista ou com uma pessoa que assiste, enfim, do jeito que você quiser e puder. Tá certo? Classeartística.com.br, fique dentro do blog, tá certo? É demais! É demais!